Giro Cidade, oferecimento, Fiat Gima facilita, você quer, você leva, Rondo Motos, garantia absoluta, Farnet, agora com fibra óptica, Terno e Cia, porque vestir-se bem é essencial, comercial Pérola, tradição em vender barato, farmácia preço baixo, aqui tem preço baixo de verdade. Giro Cidade Está no ar, Giro Cidade O programa da Notícia Boa Giro Cidade está no ar, convido você a ficar ligado aqui conosco no canal 11 e 11.1, também com transmissão ao vivo pelos nossos canais Facebook, no Youtube e no nosso portal de conteúdos www.globalnewstv.com.br Todos os nossos conteúdos são postados diariamente para informar você que gosta de uma notícia boa, inteligente e de qualidade, acesse globalnewstv.com.br E vamos começar com um convite muito especial lá do SEBRAE para o primeiro Workshop de Inovação e Sustentabilidade. O objetivo é realizar palestras com os temas inovação e sustentabilidade que se relacione transversalmente entre os projetos desenvolvidos aqui na nossa região de Ariquemes e também levar a ideia de inovação sustentável, ou seja, um tipo de inovação que contribua para o alcance do desenvolvimento sustentável nos negócios. E eu estou aqui agora no SEBRAE com a Franci e no dia 5 de outubro vai acontecer um Workshop aqui no nosso município, lá no IG Shopping, com o tema Inovação e Sustentabilidade. Franci, esse é um Workshop inovador aqui na nossa cidade, diferenciado porque vocês estão querendo mostrar para os empresários, microempresários aqui da nossa região, produtores rurais, uma forma deles trabalharem dentro da sustentabilidade. Perfeito, é justamente isso. Na realidade, muitos de nós já fazemos isso, já praticamos alguma forma de dar um fim adequado aos nossos resíduos. Então, toda empresa produz resíduos, seja uma micro ou pequena empresa, ela tem os seus papéis, tem os seus copos, porque não trabalharmos na questão da economicidade e com isso ter lucro. Também tem a questão do agronegócio. Tantos poucos de frutas, o que se faz com as sementes, o que se faz com a casca. Isso pode tornar algo rentável para a empresa e ecologicamente correto para as questões ambientais. Vamos trabalhar também com a temática voltada para a piscicultura, que é o setor da piscicultura. O que dá para se fazer de sustentável e também ambiental com a questão da área da piscicultura? Lá na origem, o que você faz com tudo isso? Então, nós estamos trazendo até um especialista, que é o Danilo Streit, para dar essa palestra da sustentabilidade com a piscicultura. E ele é de fora, do Rio Grande do Sul, e é filho de Eric Emes. A família dele mora aqui. Então, assim, é um motivo muito interessante também de nós trazê-lo, para que ele possa trazer todo esse conhecimento para o setor da piscicultura. E temos também um item muito interessante, que é trabalhar as políticas públicas e a sustentabilidade. Por que não levarmos essa consciência também para os servidores públicos? Aí nós temos uma parceria com a prefeitura, com o prefeito Thiago Flores, que também incentiva esse tipo de trabalho. E ele quer internacionalizar, introduzir essas informações nos funcionários, nos servidores públicos, para também ter uma economia. Porque tudo que tem dentro de uma prefeitura, nada é de graça, assim como dentro de qualquer empresa. Tudo aquilo lá tem custos. Então, o que fazermos para contribuir com a diminuição de despesas e também pensar nas questões ambientais? Então, todos os setores têm essa preocupação. E o SEBRAE, pensando nisso, desenvolveu esse seminário, transversalmente a todos os projetos que nós temos aqui na unidade, que eu tenho certeza que isso vai atender a todos. Então, estejam todos convidados, as vagas são limitadas. Sim, será um dia de palestra. Um dia, começando às 10 horas e irá até às 20 horas. Então, são várias palestras simultâneas, porque elas são sequenciais, né? Mas nós teremos uma programação vasta, interessante e principalmente que beneficia a todos. Então, estejam todos convidados, né? E estamos aqui para fazer as inscrições, no caso, manter essa reserva, porque como o espaço lá também não é tão grande assim, na IG Shopping, tivemos também a grande parceria do IG Shopping e nos cederam espaços. Então, não podemos esquecer, porque realmente está sendo um grande parceiro nesse momento. E o objetivo de fazer lá, que é para a gente também sair daqui e ser diferente, inovarmos, porque é essa que é a proposta, né? Então, nós também estamos saindo de dentro do SEBRAE e trazer um belíssimo evento para todos. Então, para quem quer participar, gente, é muito importante para você, empresário, microempresário, produtor rural, o cidadão Ariquemens, que quer viver de uma maneira diferente, mais sustentável, né? De acordo com o nosso meio ambiente, porque a natureza está vindo cobrar, né? A gente vê as coisas que estão acontecendo aí no mundo, é a natureza reagindo. Então, para você que quer participar desse workshop, será agora em outubro, dia 5, lá no IG Shopping. E é só vir aqui no SEBRAE e fazer a inscrição. Sim, pode vir aqui no SEBRAE e fazer a inscrição. Serão todos muito bem aceitos. Nós temos também como parceiro a Associação Comercial, também que apoia ideias inovadoras como essa e conhecimento, né? O nosso objetivo é esse, assim como nos canais de TV, parceiros e rádio, que também apoia essas ideias. E a gente agradece, porque nós estamos trabalhando não para nós, mas sim para uma sociedade. É verdade, Franci. Muito obrigada, então, pela sua participação, pelo seu convite. Anota aí na sua agenda, dia 5 de outubro, o primeiro workshop de inovação e sustentabilidade desenvolvido pelo SEBRAE, lá no IG Shopping. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. E agora eu vou falar para você de internet de qualidade e só podia ser Farnet. Confira comigo o VT. O santo de casa faz milagres de SEBRAE. Claro que faz. Eu faço milagres na conexão com a internet. Olha, abandone esses provedores de fora que não fazem nada. Contrata um provedor daqui, da sua cidade. Esse sim tem qualidade e te atende bem, porque é daqui. E faz milagre sim. A Farnet Ariquemes tem tecnologia e velocidade como você nunca viu. Ligue 35353583 para maiores informações. E olha só que notícia boa. Quinto maior exportador de carne do país, abastecendo mercados como Egito, Rússia e Hong Kong. O nosso estado de Rondônia se tornou referência nacional no combate à febre afitosa. Doença que atinge principalmente o rebanho bovino e causa danos à produtividade. O controle sanitário que Rondônia faz no rebanho bovino foi elogiado na última quarta-feira pelo diretor de saúde animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Guilherme Figueiredo Lopes, durante a reunião de Plano Estratégico 2017-2026, do Programa Nacional de Febre Afitosa. Segundo Figueiredo Lopes, a forma como Rondônia enfrenta a batalha para manter o rebanho saudável é exemplar. Para ele, o país estará livre da afitosa até maio de 2018. Rondônia e Acre devem ser os primeiros estados a ficarem livres da doença. Eu vou dar uma pausa muito breve e volto já já. Não saia daí que ainda tem muito mais informações. O Giro Cidade voltou e olha só, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Leandro, lá do Setor 9 de Baixo, e para a sua mãe Rosa, lá do Jardim Felicidade. Telespectadores que assistem o nosso programa todo dia. Um grande abraço e muito obrigada pelo carinho de vocês. Leandro, do Setor 9 de Baixo, e a Rosa, lá do Jardim Felicidade. E agora nós vamos assistir mais uma edição do quadro Giro da Beleza, que hoje está super legal. E nós começamos o nosso Giro da Beleza dessa semana em um ambiente diferente, mais chique, mais moderno, como vocês podem ver que o Marcelo preparou aqui para vocês. Marcelo, é um ambiente legal, estamos nessa poltrona aqui, toda uma decoração. Qual será o assunto de hoje para toda essa bom popular chiqueza? Bom, então hoje eu trouxe vocês aqui para um quarto de noivas do Estúdio Prime, para que a gente possa falar exatamente desse assunto. Casamento. A união do amor de duas pessoas, uma festa tão comemorada e é um dos eventos que mais cresce, né? Não tem crise, não tem nada. Todo mundo quer casar, todo mundo quer ter o seu dia de princesa. É verdade. Então hoje o nosso assunto vai ser especialmente para as noivas. O Marcelo vai estar tirando diversas dúvidas e olha só, ele não vai falar sobre cabelo e penteado, não. Ele vai falar sobre tudo a importância para você ter um casamento bem organizado e no fim, ser aquela festa dos sonhos. Marcelo, para começar a falar então, uma coisa muito importante quando toda noiva vai casar, são os fornecedores. Como fazer essa escolha? Então, é a primeira coisa, a primeira dica que eu dou exatamente. Escolha bem seus fornecedores. É muito comum as pessoas acabarem ou pegando preço ou por indicações. Só que, às vezes, o barato sai caro. É verdade. Então, é importante você conhecer o fornecedor, conversar com pessoas que já fizeram serviço com ele, ver algumas referências, aproveite a internet. A internet hoje é uma grande ferramenta de consulta. Verifique se as referências desse seu fornecedor é bom. E quando eu falo fornecedor, eu falo tudo. O seu cabeleireiro, a pessoa que vai fazer o seu vestido, o buffet. Então, todo o conjunto é interessante que você converse com outras pessoas que já utilizaram o serviço dele. É a primeira dica e é uma dica de ouro. Sim, é importante, então, pesquisar várias pessoas. Não isso, tem uma decoradora boa e a pessoa só vai naquela decoração e não vai procurar outras. É importante fazer essa cotação de preço. Não só a cotação de preço para que você tenha um casamento um pouco mais acessível, mas exatamente isso. Saber boas referências. Porque, às vezes, você vai na cotação de preço e acaba tendo um serviço insatisfatório. E, às vezes, você vai naquela pessoa que tem muita fama e acaba também tendo um serviço insatisfatório. Então, o ideal é o quê? Faça uma conversa com pessoas. Quando muitas pessoas estão satisfeitas, dificilmente você vai ser insatisfeito. Imprevistos acontecem, mas aí o grau do risco diminui. Então, primeira dica, cuide bem, pegue referências, aproveite a internet e vá só em pessoas que você tenha boas referências realmente. Então, a primeira dica é conheça bem os seus fornecedores. A segunda dica é sobre os três itens mais importantes. O que a noiva tem que priorizar no seu casamento? Então, quando a gente fala de casamento, nessa união, às vezes se prioriza demais decoração e tudo. Mas o que fica, gente, é tudo que você consegue registrar. Então, o fotógrafo é muito importante. Porque é a pessoa que vai estar registrando tudo o que você vai ver daqui a 10, 15, 20 anos são o que o fotógrafo vai estar registrando. Então, fotógrafo não pode se economizar no fotógrafo. O fotógrafo tem que ser aquele profissional de confiança e aquele profissional que realmente você sabe que o trabalho é bom e é confiável. Segundo, salão. Imagina você durante 10, 15 anos se olhando nas suas fotos de casamento e dizendo assim, gente, como eu tô feio. Gente, que coisa horrível. Ninguém merece, né? Então, assim, cabeleireiro ou já é um cabeleireiro que te conheça, um cabeleireiro que você já fez um penteado, já fez maquiagem ou alguém que realmente tem boas referências. E é importante que essas referências sejam de perfis parecidos com o teu. Porque às vezes a gente vê um cabeleireiro que tem boas referências, mas não é o teu perfil. Ele faz maquiagens mais extravagantes e você é uma pessoa mais tímida. Então, é importante que o perfil do profissional também bata com o seu. E por último, né? O vestido. O vestido, então, é necessário que o fornecedor do seu vestido seja alguém que tenha toda uma estrutura, porque vai ficar realmente isso pra sempre. A roupa que você veste, a produção da maquiagem e as fotos que vão realmente eternizar esse momento. Sim. E eu acho que essa segunda dica aí, o nosso cinegrafista vai gostar bastante da parte do fotógrafo. Eu acho que ele vai gostar dessa dica aí. Sim. E realmente é isso. Eu já vi gente que investe muito, economiza no fotógrafo e tem registrado a sua festa de uma forma que depois fica frustrante pra ele. Uma festa, às vezes, tão linda que não tem captada toda a beleza. É verdade. Então, as três dicas essenciais pra você não deixar faltar no seu casamento, pra você focar, são no cabeleireiro, no fotógrafo e também no vestido de noiva, né? Exatamente. Às vezes a gente fica preocupado com docinho, essas coisas, e não é tão relevante. Isso ali, a pessoa comeu, vai embora, vai falar bem, vai falar mal. É, vai falar mal. Mas não fica pra vida toda. Agora, a foto do vestido é eterna. É eterna. Outra coisa muito importante também na nossa terceira dica pra noiva é o personagem que ela quer passar. Exatamente. Quando fala personagem, as pessoas extraem. Mas é importante você entender o seguinte. O que é o personagem? O personagem é uma harmonia de visual. Então, eu decidi que vou ser uma noiva clássica. Vou pegar um vestido mais princesa, mais armado. É importante que o penteado, a maquiagem e os acessórios combine com isso. Então, se eu decidir um visual clássico, eu tenho que ser clássica. Na maquiagem, no penteado e nos acessórios. Ah, resolvi isso que eu vou ser uma noiva moderna, um vestido moderno, um corte diferente, um pouco mais curto. Exatamente. A mesma coisa. Normalmente, nos casos modernos, quase não se usa os acessórios. Os acessórios são mais... Então, componha um personagem harmônico, porque senão você cai no perigo de entrar no lance da árvore de Natal. Muitos acessórios, muitas coisas, coisas que não combinam. Um vestido clássico com uma maquiagem moderna acaba ficando uma coisa pesada e não harmoniza na hora do visual final. Então, cuide isso. Monte um personagem do início ao fim. Se é clássico, é clássico. Se é moderno, é moderno. E aí, a gente vai ter uma harmonia nesse visual. Ok. Outra dica também, agora a gente vai falar da maquiagem. É algo muito importante escolher a maquiagem que quer passar? Também saber se a maquiagem vai durar até o fim da festa? Vai todos esses detalhes. É. A questão da maquiagem, eu sempre bato nessa tecla. Maquiagem de noiva é diferente de maquiagem de festa. E é importante que a pessoa entenda isso. A maquiagem de noiva é uma maquiagem mais limpa. É uma maquiagem que valoriza mais os seus traços. Então, é uma maquiagem um pouco mais artística no sentido de você dominar contrastes e luz. Então, afinar nariz quando for necessário, diminuir testa, definir maxilar, né? Mas é uma maquiagem mais suave, de sombras mais suaves. Por quê? Porque se você forçar muito, acaba ficando um visual mais carregado pra isso. que é diferente de uma formatura, de uma formanda, que daí pode ter muito brilho. Então, cuide com uma maquiagem muito carregada, mesmo pra aquelas que gostam de uma coisa mais forte, porque no contexto pode dar um visual não tão agradável. Uma noiva de boca roxa, boca vermelha, talvez não ficaria muito bonito, né? Tem que ter um cuidado. Tem alguns casos que você vê que fica extremamente bonito, mas tem que ter esse cuidado pra não ter o over, né? Não ter aquele excesso e realmente ficar mais perua do que noiva. Sim. E agora, Marcelo, na questão do penteado, o que que acontece? Muitas noivas, elas querem, não sei qual que é a sua opinião, fazer um penteado com o cabelo solto. É ideal uma noiva usar o penteado com o cabelo solto? Porque tem aquela coisa de abraçar todo mundo, todo mundo quer cumprimentar. No fim da festa, às vezes, nem tem mais penteado. É, a questão do penteado, a coisa que mais você tem que cuidar é o seguinte, Quando se procura penteado, normalmente se vai na internet, pega-se fotos e traz pro profissional fazer. E você tem que entender que cada cabelo tem uma característica. O mesmo penteado em pessoas diferentes vai dar um visual diferente. Então, é importante saber o seguinte, teste antes. Não faça nada no dia. É importante que o teste do dia da noiva seja feito com antecedência, pra que você veja o penteado no seu cabelo. Se você pegar uma foto de um penteado de uma loira e você for uma morena, a visualização daquele penteado é totalmente diferente. A opção do solto ou preso vai depender da harmonização que eu te falei inicial do personagem. Então, tu tem visuais que o cabelo solto vai ficar bonito e tu tem técnicas hoje pra fazer durar o cabelo até o fim da festa. Mas pra isso tem que testar e o profissional tem que ver. Porque realmente, assim, cabelos que tem alisamento, cabelos que tem um processo pra ele ficar mais liso, tem uma tendência a ter uma durabilidade menor de cachos. Então, se você tem um cabelo com alisamento e vai resolver fazer um penteado todo cacheado solto, corre-se o risco de não durar até o final da festa. Então, essa é a melhor opção. Por isso, o teste é tão valioso. E o teste tem que ser feito sempre assim, na semana do casamento. Porque daí você já decidiu o vestido, já decidiu o acessório e tudo. Vou casar no sábado? Segunda, terça. Senta com o teu cabeleireiro e diz, agora vamos testar. Vê maquiagem, vê cabelo. Por quê? Porque no dia, aí você não tem complicação. O dia é, você senta e ele monta. Entende? Já foi visto antes, já foi testado antes. Você já sabe que vai gostar. Porque o maior problema em salão de beleza é esse. Não se testa, a noiva... Tu monta, a noiva não gosta. Não gosta. E aí? Desmonta tudo? Aí, às vezes, põe a culpa no cabeleireiro. Ó, ele atrasou, mas aí a noiva não quis um, não quis dois, não quis três, tu vai montando. Então, testa antes e aí não tem risco. Então, está aí mais uma dica do Marcelo. Combine com o seu cabeleireiro. Um dia, uma semana antes, você faz o teste aí do seu cabelo pra quando chegar no dia do seu casamento não ter nenhum imprevisto. Agora, mais um detalhe muito importante, como o Marcelo já deu a dica no início, é sobre o vestido. Mas o que ele vai falar agora, também é a mesma questão do cabelo. Está sempre vestir o vestido antes, experimentar, pra no dia do casamento estar tudo pronto. É, eu sou um cabeleireiro que tem mais de 300 noivas no currículo. E você não faz ideia de quanto a gente leva susto na hora de colocar o vestido. Então, a dica do vestido é o seguinte. Experimente, experimente, experimente. Não vá, não pegue o vestido na loja e leve direto antes de experimentar. Aí as pessoas dizem, mas eu experimentei. Mas é muito comum assim. Vai fazer a última prova, experimenta e a costureira diz assim, ó. Ah, beleza, eu já sei. Vou dar uma ajustadinha aqui, vou dar uma ajustadinha aqui. Vai ficar perfeito e eu mando pra você. E a pessoa confia nisso, tá? E o vestido já vai direto pro dia. E no dia quando veste, ou fica solto, ou fica feio, ou não encaixa bem. E aí você já sai pro teu casamento infeliz. Então, vestido a gente experimenta. Vê que ficou perfeito, aí guarda. É muito comum, nesse período, há uma certa ansiedade. Então, tu tem mulheres que emagrecem e mulheres que engordam por causa da ansiedade. Então, vista o vestido um, dois dias antes e como eu te disse, qualquer ajuste que for feito, certo? Vista ele antes. Não faça o ajuste e deixa pra experimentar na hora. Eu já tive casos, inclusive, de ter que costurar vestido no corpo da noiva porque ela vestiu, a costureira apertou demais e o zíper estourou. Imagina você entrando no carro pra ir pro seu casamento e o vestido estoura. Aí é complicado. Então, pra não passar esse tipo de raiva, é importante isso. Ajustou, mexeu, veste o vestido, vê que tá bonito, vê se tá legal e aí tá tranquilo. Então, está sempre experimentando o vestido. Agora também, Marcelo, uma coisa muito importante é no dia da noiva, a noiva não ter preocupação com nada, né? Ela sempre se preocupou com o casamento até um dia antes. No dia, esquece. É exatamente, é a outra dica de ouro que eu passo pra vocês. A noiva pensa no casamento até a véspera do casamento. Por quê? Porque até a véspera do casamento, tudo já tá organizado. Ela já decidiu tudo, ela já sabe tudo, ela já sabe quem vai fazer tudo. O dia do casamento é pra que ela curta a festa. A festa tem que ser prazerosa. Porque senão, qual é o motivo da gente dar uma festa pra sofrer? Então, qual é a minha dica de ouro pro dia do casamento? A amiga. Ou a amiga, ou a irmã, ou alguém de confiança que você confia no bom gosto. Passa o teu celular pra ela e diga assim, amiga, resolve. Então, qualquer coisa que precisar ser resolvido no dia, deixa pra alguém resolver. Ela vai se preocupar, ela vai tomar as decisões, ela vai ver o que seja feito. E você vai pro salão, vai curtir o dia de noiva, vai fazer um dia de spa, vai fazer uma bela maquiagem, vai se vestir, vai curtir. Eu já vi noivas ficarem quase loucas antes do casamento e não aproveitarem a festa. Por quê? Começa a dar os imprevistos e toda festa tem imprevistos. E ela começa, fica no celular, chora quando tá fazendo maquiagem, porque a flor não é da cor certa, porque o que tinha aqui não foi. Então, assim, esquece, relaxa, passa essa responsabilidade pra alguém e vai curtir o teu dia. Sim, até porque imprevistos acontecem, né? É normal. Isso, não existe a perfeição. Sempre tem uma coisinha ou outra que sai fora do planejado. E pra gente finalizar, então, muito importante pra noiva e pro noivo também, pra quem está organizando a festa, é saber o objetivo da festa. Exatamente. É uma das coisas que eu mais falo pras minhas noivas. É você lembrar qual o objetivo da festa. O objetivo da festa é a confraternização do teu amor. O objetivo da festa é dividir o amor que você está sentindo com seus amigos, com seus familiares. Então, a festa não precisa ser perfeita pra você ter um casamento perfeito. Aproveite a festa, curta cada momento, aproveite. Lembre que ali você está comemorando o amor. O amor. Eu já vi muitos casos de gente perder o glamour da sua festa porque a flor não era do jeito que ela queria, porque uma decoração não veio, porque o buquê não ficou assim. Então, assim, lembre-se. O objetivo da festa é confraternizar o amor. E o amor não tem coisa mais bonita nesse mundo. É verdade. Então, Marcelo, eu amei. Como sempre, você arrasa aí nas suas dicas de beleza. Marcelo, esse quadro agora vai ser semanal, toda semana. Ele vai estar aqui no nosso programa dando dica de alguma coisa. Na semana passada ele falou sobre mitos e verdades. Hoje deu dicas aí pra quem quer casar, pra quem vai casar. E até o final do ano teremos muitas coisas boas aí, assim por diante. Espero que essa parceria dure bastante ainda. Com certeza. E eu peço a ajuda de você. Entre nas nossas redes sociais, dê dicas, faça perguntas, traga matérias pra gente. Eu quero trazer o que você tem curiosidade. Então, vamos nessa. Participe com a gente. Aproveite todas as nossas mídias sociais e diga o que você está achando. Estamos loucos pra saber o que você pensa. É verdade. Então, esse foi mais um Giro da Beleza. É intervalo. Eu vou e volto rapidinho. Voltamos com o terceiro bloco do programa Giro Cidade. Atenção! O Centro de Prevenção e Diagnóstico Popular, Dr. Nurse, nesta sexta-feira estará com atendimento de cirurgião cabeça e pescoço a preço popular. Ligue e agende a sua consulta no 3535-3130. A especialidade de cirurgia cabeça e pescoço trata principalmente de tumores localizados na região da cabeça e pescoço, excluindo o sistema nervoso central. Centro de Prevenção e Diagnóstico Popular, Dr. Nurse, na Avenida Jamari, Setor 2. E começa nesta sexta-feira, 29 de setembro. O município de Ariquemes sediará pela primeira vez o GIR, Jogos Intermunicipais do Estado de Rondônia. E os preparativos estão a todo vapor para que a abertura seja um grande espetáculo. E no dia 29 de setembro começa a 11ª edição do GIR, Jogos Intermunicipais do Estado de Rondônia. E aqui ao meu lado está o professor Newton, um dos coordenadores aqui no município de Ariquemes. Professor, é a primeira vez que o município vai estar sediando aí o GIR. Para quem não sabe, para quem ainda não entende, explica para a gente a importância da nossa cidade receber esses jogos. Verdade. A Ariquemes, pela primeira vez, num ano em que completa 40 anos, tem essa grande festa, que são os Jogos Intermunicipais de Rondônia, na 11ª edição, recebe para comemorar esses 40 anos. E a importância dos jogos, ele tem a importância, além da importância política, de socialização, de integração entre o Estado e Rondônia, tem a importância econômica. São recursos que ficarão no município de Ariquemes, que são investidos aqui com a hotelaria, com alimentação, com transporte, com arbitragem. E os atletas também, em torno de 2.500 atletas, que estarão aqui por 13 dias gastando no município de Ariquemes. Então, esse fator econômico é de fundamental importância através do esporte. É o esporte promovendo o desenvolvimento econômico e social da região de Ariquemes, do Estado de Rondônia. Sim. E vocês estão promovendo um grande evento para a abertura do GIR. Com certeza. Eu chamo de peça teatral, mas a equipe da cultura chama de espetáculo. É um grande espetáculo envolvendo três instituições que estarão contando a história de Ariquemes através dos alunos, dos professores das escolas, das instituições, que estão participando efetivamente do nosso Jogo Intermunicipal de Rondônia. Então, o GIR, na sua abertura, dia 29, às 19h, aqui no Ginásio Alberi Ferraço, com esse grande espetáculo cultural que estará mostrando para o Estado de Rondônia a nossa história, a história do município de Ariquemes através do esporte. Sim. E para quem quiser assistir, vale a pena vir aqui. Vai ser no dia 29, sexta-feira, agora, a partir das 19h. Correto. Então, convidamos a população em geral, o pessoal do Vale do Jamari, os amigos que estão visitando o GIR durante toda a semana, para que esteja aqui na abertura do GIR 19h, aqui no Alberi Ferraço, prestigiando este grande espetáculo cultural e esportivo, que é a abertura dos 11º Jogos Intermunicipais de Rondônia. Com esse espetáculo cultural e todos os atletas de 36 municípios que estarão presentes aqui em Ariquemes durante 13 dias, o período que acontece o GIR. Sim. E para quem gosta também de esporte, teremos aí, então, 13 dias de várias modalidades. Para quem quiser assistir, é só ir nos ginásios de esporte aqui do município. Correto. São 15 modalidades em disputa, no naipe masculino e feminino, que estarão acontecendo nas instalações esportivas de Ariquemes. Prioritariamente, aqui no Alberi Ferraço, no Mané Garrincha, na pista de atletismo, no Sintero, e algumas quadras da região que a gente estará distribuindo as modalidades individuais e as modalidades coletivas. São 15 modalidades. A gente aguarda que a população prestigie o GIR, receba bem o estado de Rondônia, mostre a simpatia do povo de Ariquemes, a educação do povo de Ariquemes. É os jogos internos de Rondônia acontecendo em Ariquemes. Sim. Então, está aí o convite do professor Newton, pela primeira vez, no município de Ariquemes, nesta sexta-feira, a partir das 19h, aqui no estádio Alberi Ferraço. Você é o nosso convidado para estar presente, prestigiando aí a grande abertura dos jogos intermunicipais do estado de Rondônia. Voltamos para o estúdio do Giro Cidade. E antes de encerrar o programa, um comunicado muito importante. Ainda existe bandidos passando trotes pelo telefone. Eles te ligam falando que você foi ganhadora de alguma promoção, e falam que para você retirar o valor, eles falam que você ganhou um valor muito alto, mas que para você retirar esse valor, você tem que depositar uma outra quantia. Atenção, isso é golpe. Não faça depósito de dinheiro nenhum sem saber do que realmente se trata. Então, você recebeu alguma ligação falando que você foi ganhadora de alguma promoção de um valor muito alto, mas que para você ganhar esse dinheiro, você tem que depositar outra quantia, é trote, é golpe. Não faça nenhum depósito, viu? Nós vamos ficando por aqui, mas porém, você pode continuar conosco lá no nosso portal de conteúdos, que é o globalnewstv.com.br. Lá você terá acesso a todas as nossas matérias e muito mais. Acompanhe nós também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram, Twitter. Também se inscreva no nosso canal do YouTube. Entra lá no nosso canal do YouTube, Global News TV, se inscreva que é muito importante para nós. Obrigada pela sua companhia, grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Giro Cidade, a vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade, oferecimento. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Rondomotos, garantia absoluta. Farnet, agora com fibra óptica. Terno e cia, porque vestir-se bem é essencial. Comercial Pérola, tradição em vender barato. Farmácia Preço Baixo, aqui tem preço baixo de verdade.